Fala Chico, beleza? Boa noite. Oi, Natan. Boa. Cara, a minha dúvida é bem simples. Na verdade é uma dúvida, é uma visão de mercado de motos no exterior. Vira e mexe eu vejo alguns motovloggers que aparecem como recomendação para mim, tanto de Londres quanto de Manhattan. E esses motovloggers geralmente têm aquelas motos naked, de alta cilindrada. Sim. E eles gravam nas ruas e nos vídeos eu vou tentando reparar no tráfego, né? E você só vê carro, cara. E quando não é carro, é uma moto, uma scooter, por exemplo, que tem alguém fazendo uma entrega ali, né? Um iFood, etc. E aí fica entre moto para entrega e moto de lazer, né? Alta cilindrada. Sim. O que leva a países de primeiro mundo não utilizarem moto de média e baixa cilindrada como meio de transporte e países de terceiro mundo adaptarem? É o poder de compra? Sim. Por que será que isso acontece? Excelente pergunta, Natan. Inclusive, isso faz toda a diferença quando os iniciantes começam numa moto de média e alta cilindrada. O trânsito, as regras de trânsito são diferentes para moto em relação ao Brasil, por exemplo. Por isso que vocês veem em alguns países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, Europa. O pessoal já começando com moto de média e alta cilindrada. Por quê? Porque lá a regra, regra é regra. Não pode fazer corredor. Se fizer corredor, toma multa. E se você insistir, dependendo do local, do estado ou do país, você tem a habilitação apreendida. Você não vai poder rodar de moto. Então, a moto funciona como um carro no trânsito. Se está parado o trânsito, existem algumas especificidades. Se o trânsito estiver completamente parado, eu acho que você pode pegar o corredor. Mas se estiver fluindo, você não pode. Não tem corredor. Não tem esse negócio de corredor como tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E se você tem uma faixa de par e você para. Então, as regras, elas são muito mais severas lá. Então, as leis são completamente diferentes. O modo de dirigir, de pilotar, é diferente. Não dá para comparar o raciocínio de quem está lá fora com o brasileiro. Aqui, a dinâmica é outra. Da mesma forma que se pegar um brasileiro e levar lá para a Índia, para dirigir moto na Índia, vai enlouquecer porque lá é buzina, as pessoas são loucas. Porque se você pegar um norte-americano e vir para cá, para o Brasil, você vai ver que os caras vão enlouquecer, vão dizer, cara, isso aqui é loucura. Então, culturalmente e na questão das leis, é completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, países no hemisfério norte são mais frios. Então, moto, ela é utilizada em breves períodos durante o ano. Ou seja, verão, primavera, e aí por quatro, cinco meses, ou seja, metade do ano, talvez seis meses, dependendo da região, do estado, você usa a moto por seis meses. Os outros seis meses, é muito frio. É inviável você rodar de moto. Ah, mas tem gente que faz entrega. Tudo bem, mas tem muita gente que prefere só rodar seis meses e vai rodando o carro e faz entrega por seis meses. E tem algumas regiões que é impossível, é neve. Você não vai rodar com o veículo com contato no piso de duas rodas, e tudo congelado, só se for um doido. Ou a título de curiosidade que vocês podem ver alguém fazendo um vídeo desse por simplesmente gerar conteúdo de entretenimento. Mas na vida real, dirigir moto na neve é loucura, é arrasta para cima. Então, culturalmente, existem diferenças. Da lei também existem diferenças absurdas, porque a lei lá é lei. A lei é dura e é lei e é aplicada. Aqui no Brasil não é. Inclusive, a gente tem uma coisa do corredor que lá não tem. Então, por isso que a gente vê muitas motos de média alta iniciantes usando. Aqui no Brasil é diferente. Não dá para a gente colocar na mesma caixinha. As caixas são diferentes, com pesos e medidas diferentes. E também a questão do poder aquisitivo. Então, você foi muito cirúrgico, Natan. Quando você disse, será uma questão de poder aquisitivo? Sim. Então, se nós temos um país que um carro custa 500 dólares, 700 dólares, e que com um mês de trabalho você compra um carro, mesmo que seja um carro com 10, 12, 15 anos de uso, você compra um carro. Então, para que eu vou comprar uma moto que é menos seguro? Eu estou falando de forma racional. Parem de pensar como apaixonados na moto. Eu estou pensando aqui de forma racional. Moto como meio de transporte. Você vai preferir um carro ou uma moto sem paixões? Um carro. Para você levar a sua família. Lá custa 700 dólares um carro. Um carro de 15 anos, 12 anos, 10 anos. Você acha? 700 dólares. Com um mês você compra um carro. Um mês de trabalho. Então, lá, o acesso ao veículo, mesmo que seja um veículo barato, mil dólares. Eu estou falando de um carro bem ruim, de 700 dólares. Mas é um carro operando. Mas você compra. Então, moto, ela tem duas funcionalidades para países desenvolvidos. lazer, trabalho. Sendo que, para a maioria desses países, o lazer você faz num curto período de tempo. Porque o resto é frio. É inviável. É sofrível. E o trabalho também. Só que, em muitos casos, o trabalho é feito de carro. Na Europa, lá na Inglaterra, a MT-07 é usada para entregar. Ou scooters. Muitos brasileiros trabalham com MT-07, com scooters. Mas tem várias questões culturais, de legislação e de custo de vida. De poder aquisitivo. Então, os países menos desenvolvidos, as motos são mais baratas, são mais acessíveis. E é o que dá. E, infelizmente, o índice de acidente é maior, os riscos são maiores, o trânsito é mais caótico, os veículos são mais sucateados, as regras são menos respeitadas, a cultura vai para o saco junto. E é isso. É toda uma cadeia de coisas. Não é uma coisa só, não. É uma cadeia de situações que leva aos riscos de rodar de moto num país. Quanto mais subdesenvolvido, quanto menos desenvolvido um país, mais perigoso ele fica no trânsito. Quanto mais desenvolvido um país, quanto mais poder aquisitivo, mais consciência. E as leis são atuantes e são respeitadas pela população. E as motos, elas acabam tendo um perfil mais de entretenimento, de diversão e trabalho específico por um período de tempo. E bem específico numa região. Obrigado, Natan, por essa reflexão. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.